E olha que bacana, gente, a Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas vai plantar mil árvores aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto. O projeto consiste em deixar Três Lagoas mais arborizada. O lançamento será às 7h30 na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal. A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual, bem como auxilia na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado. E diante de tantos benefícios que a árvore proporciona, a Secretaria do Meio Ambiente está com um projeto para deixar Três Lagoas mais arborizada, como destaca o secretário da pasta, Mauro de Grande Júnior. Porque é uma cidade bem arborizada, é a cidade mais fresca. É isso que a gente está procurando fazer, né? Vamos dar o pontapé inicial de um projeto e um plantio de mil árvores na Lagoa Maior, né? Então, a gente vai procurando nos bairros também. Já tem os bairros locados que a gente vai trabalhar para ir plantando também nos bairros novos, que tem menos árvores. Então, a gente tem que arborizar a nossa cidade para ficar mais fresca um pouquinho. Em virtude dos vendavais registrados em Três Lagoas nos últimos anos, muitas árvores foram derrubadas da circular da Lagoa Maior. É por esse motivo que a Secretaria do Meio Ambiente pretende aumentar a arborização neste espaço. E segundo o secretário do Meio Ambiente, essas árvores não vão atrapalhar o visual da Lagoa Maior. A gente vai tentar arborizar naqueles espaços mais vazios e conduzir elas com a Copa Alta. Porque quem vai estar passando de carro em volta da Lagoa, não vai tampar a visão de ver quem vai estar fazendo a caminhada. Então, lógico, elas vão estar pequenas, mas elas vão crescer, já crescer com as Copas Alta. A gente mantém. Então, vai estar bem arborizado. Vai ser um bosque bem arborizado e dá para o pessoal caminhar, sentar debaixo dela. Vanessa Fidelix concorda com o plantio de mais árvores na Lagoa Maior. Acho bem interessante, né? Acho que para as pessoas sentar, passear, bem interessante. Fica mais agradável? Sim, bem mais agradável. Esse sol ainda, né? Muito. Alessandro Santos da Silva entende que o plantio de árvores na Lagoa Maior vai deixar o local bem melhor. Vai ficar muito bom, né? Para a pessoa aproveitar mais a Lagoa, né? Durante esse sol para poder sentar debaixo da sombra, né? Muito interessante também. Fica mais fresco? Sim, sim. Fica mais fresco? 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 Fica mais fresco?